Professor Cira abandona a aula Balum, tampa problema, menos professor. Mas que professor Cira lhe o teste a bolsa candidatura, o se primeiro na segunda fase, bem se criam tolo, mas bem a escola Balum e a território nacional se continuam a enfrentar problema menos professor, o se primeiro, segundo, no terceiro ciclo. A nessa escola ensinou o básico central terceiro ciclo, Fatumeta, enfrenta a Dadaune. Professor Balum, anor em lhe o carga horário, no aula Balum, abandona, tampa menos professor. O professor Balum, anor em lhe o carga horário, abandona, tampa menos professores, autenta, serviço a mútuo, colabora com o Cira, o Cira vem a lhe o completo, a sala Balum, a sala Balum, anor em lhe o professor meus. Mas agora é uma sala com a ciência física e naturais, a sala com a ciência física e naturais e naturais, o professor, com a ciência física, nosama para a ciência física e naturais. Na escola liada da escola para a escola. No setemzo ou oitavo ano a escola não foi sofrida. Agora eu tenho explicado que por exemplo, de ciências físicas e naturais, Nessa época, todos os professores estão atrasar. Não encontramos o seu direito específico ou não ser a matéria da escola. Então, seúcidas da escola, do dia 3, 4 e 7 anos. No meu dia, oito anos, eu moro em casa do dia. Agora, eu moro em casa. Eu moro em casa. Eu moro em casa. Eu moro em casa. Eu moro em matemática. Mas a matemática é uma coisa. Eu moro em casa, então eu moro em casa. Eu moro em casa. Eu moro em casa. Eu moro em casa. Porque não é muito menos Eu moro em casa. Eu moro em casa. Eu moro em casa. Eu moro em casa. É o segundo ano. O segundo ano. Eu moro no fim das minhas horas. E o último ano. O segundo ano. O segundo ano. Além disso, o Ministério da Educação colocou na profissão da fase da RUAC que passa e ateste a sua candidatura na escola refere-se da Oquitão coloca-se um profissão. A educação nacional pode ler a aula completa, o professor deve ser mais ou menos. Talvez, o município precisa de professores. Então, o mecanismo deve ser que o Ministério da Educação usa a aula de colocação para os professores. A primeira fase dizem que os professores também colocam junto ao município. Então, a segunda fase deve ser a minha escola, para colocar os professores na escola. Mas, até a data, se dá carta RUAC, se dá despais RUAC, o ministério, para colocar o professor RUAC mais em escola. Escola Ensino Básico Central Tercero Ciclo e a filial TOLU, o total estudante Rijon TOLU Resin, no professor Valnolo Resin Lima, Lamberto da Silva, GMN. E aí E aí